O que é exatamente a moral? Eu vou dar uma definição, a panorâmica de moral e distingui-la da ética. O que seria a moral? A moral seria ligar, quer dizer, é uma maneira de viver, é um estilo de vida, como diz Nietzsche, uma questão de gosto ou de mau gosto, que liga a vida ao que ela deve. É como se tivesse uma dívida para a vida, a vida deve se conduzir desta ou daquela maneira. Ela é ligada onde deve ser, a existência é ligada onde deve ser. O que é a ética? A ética, em contrasso e contraposição, é um modo de viver, um estilo de vida, uma estilização da existência que liga a vida ou a existência ao que ela pode e não ao que ela deve. Claro que ligar a vida ao que ela pode não significa desresponsabilizar a vida de deveres, mas o tipo ético, ele, ao desresponsabilizar a vida ou responsabilizar a vida, ele distingue entre dois campos da vida, ou dois níveis, ou duas qualidades de afetos ou de forças. Algo em mim deve obedecer, algo em mim deve comandar. Para o tipo ético, o que deve comandar, o que deve ser livre e irresponsável do ponto de vista moral, ele deve ser liberado, é o afeto ativo, a ação, ou a própria força ativa. E o que deve obedecer e ser adestrado é a força reativa. O tipo moral não faz essa distinção. O tipo moral, ele confunde o ativo e o reativo. No máximo, ele consegue ver uma diferença de grau entre ação e reação, mas não de natureza. O tipo moral, ele não faz distinção entre forças de conservação e forças de criação. O moralista não distingue entre ativo e reativo, no entanto, ele distingue entre bem e mal. Então, ele acredita que é uma distinção. O tipo ético distingue forças de criação de forças de conservação.